Cara, Guardiola, hein? Guardiola deu duas declarações recentemente, uma pro Fabrício Romano falando que não tem possibilidade, a porta está close door, né? Tá fechada pra ele no Barcelona novamente e dando indícios que provavelmente essa vai ser a última temporada dele no City. Já vim pro Brasso, né? Ah, bem. Mas, você tem alguma informação disso? O que você acha, pelo conhecimento que você tem da causa, Guardiola, de tudo que você acompanhou? Então, o Barcelona, ele sempre falou que nunca mais ia voltar. Então, é uma não notícia. Porque o que ele sempre falou, ele continua falando, que ele nunca mais ia voltar. Cara, é um clube que é isso que eu falei pra vocês, assim. Que você está mantido no cargo e três semanas depois você está demitido por uma entrevista. Acho que isso não ia acontecer com o Guardiola, jamais. Mas é um clube que não é saudável. E ele desgasta, né? Pô, já tá lá a história dele bonitinha. Lá pra quê voltar? O Guardiola saiu do Barcelona quando tinha Messi, Xavi, Iniesta, Puyol. E ele decidiu sair porque ele não aguentava mais, cara. Quatro anos. O entorno do Barcelona. O Barcelona é uma mistura de Vasco com Corinthians. E, assim, ninguém fala. Quem fala é o técnico. Toda semana quem dá a cara é o técnico. Então, é muito desgastante. Tem essas fotos na internet de antes e depois de quem vai treinar o Barcelona. Cara, você vai envelhecer dez anos em dois. Então, acho que por isso ele não quer voltar. O entorno do clube é muito duro. E acho que a última temporada dele do Manchester City, vamos ver. Porque ele sempre fala que acho que até é uma forma dos jogadores também não se acomodarem, né? Ele já falou isso outras vezes. Então, não sei se ele vai querer continuar ou não. Ele já falou que quer treinar alguma seleção. Ele falou sobre isso, eu vi. A da Espanha não vai ser? Vem, vem, vem. A da Espanha não. Porque ele é catalão. Ah, tá. Deixa claro. Não, assim, ele jogou na seleção da Espanha. Jogou o Olimpíada, jogou a Copa. Mas acho que depois do que ele fez no Barcelona e tal, o ódio que se tem ao Guardiola em outras regiões da Espanha impossibilita que ele queira e que a... E a rivalidade é Barcelona e Real Madrid, né? E que a população queira, é. Então, Espanha não. Brasil poderia ser. Eu imagino que ele vai pegar a Inglaterra. Ah, que triste. Em algum momento. Mas Brasil, eu não descarto também não. Ele gosta de provar coisas. O Guardiola passou um momento de carreira dele que foi jogar a vida inteira no Barcelona. E depois ele foi... Apreciar. Ver coisas por aí. Aí ele foi jogar na Itália, em Breccia, Sampdoria. Já chegou a jogar na Roma. Ele foi jogar no México. Aí ele foi jogar no Catar. O Pepe foi o técnico dele. Ah, jogou no México. Então, ele gosta de ver coisas e ir absorvendo. Então, que daqui a pouco... Se considera na Europa que a aventura brasileira é uma aventura exótica. Que o Brasil é um país exótico futebolisticamente. É um preconceito, uma falta de conhecimento total. Mas se considera que é uma aventura exótica. Então, eu não descarto que ele queira provar uma aventura... Como se diz o David Jones e o Grosso... Bota no Corinthians uma semaninha pra ver como funciona. Vamos ver qual é que ele... Que exótico, meu! O Leotão porque é exótico. Vamos falar, amigo. Cara, essa distribuição... Não, clube brasileiro... Clube brasileiro, duvido. Seleção brasileira. Não, sim, sim, não. A gente fica brincando, né? Claro que ele quer emoção mesmo, né? Mas pareceu muito, sabe o quê? O Willy Wonka. Sabe o Willy Wonka que fica viajando o mundo e tendo experiências... Mas se você pensar na carreira dele de treinador... É meio isso. Ele foi pra polos específicos pra entender a cultura. Tanto que ele tem a frase do livro dele que é tipo... A Alemanha tem o melhor contra-ataque do mundo e menos toques, né? Tipo, os caras precisam de dois toques na bola pra estar na cara do seu gol. E isso é muito louco e fez ele aprender muito. Na Inglaterra, pô, ele teve que pegar um time e reconstruir... Tá construindo uma dinastia, né? O que tá acontecendo no Manchester City. E, principalmente, numa cidade onde a mídia está voltada pro outro lado. Sim. Ele atraiu e, lógico, o Manchester United em crise. E, cara, o que você acha desse Big Six aí? Porque Chelsea vem com muito dinheiro, comprando 300 milhões de jovens e um carrossel de... De promessas. De promessas. E quem resolveu foi o cara que pagou menos. Foi o Copalman. E United agora, novo dono, novo CEO, novo diretor de futebol. E mesmo técnico. Eu achei que realmente ia acontecer, pelo que falaram. E alguns jogadores... E muitas lesões na temporada, né? Também. O Arsenal chegando, pô, arteta. Talvez o time mais promissor, talvez até da Europa. Assim, no sentido de já encaixado e todo mundo muito novo. E tem um contrato até 27, 26. E o nosso Tottenham aqui também, né? Que nosso, cara. Tá no galão de Londres. E o Liverpool mudando de técnico depois de nove anos. E o Liverpool mudando de técnico agora com o Slott, né? Que vai chegar. Inclusive, Klopp voltou a Liverpool, né? Pra ver a Taylor Swift. Não sei se você viu hoje. Sério? Sério. Caramba, é uma frase que eu jamais pensei que seria dita. É isso. O Klopp voltou a Liverpool porque ele foi ver a Taylor Swift. E botou o chapéuzinho da Taylor e escreveu Swifter. Muito bom. Então, assim... O Klopp é bom vivão, né? Ele é bom vivão. Se eu pudesse ir ver a Taylor como ele pode, eu iria também. Pô, como não? Aí, o que você tá achando? Como é que você espera, assim, né? Já que a gente falou de City. Eu quero saber se tudo isso que você falou, se alguém vai fazer 90 pontos. Ou 100. É o que eu falei. Ele subiu 4 pontos a média da Premier League antes, né? Eu fiz isso na montagem disso. Antes dele entrar, todos os campeões, a média era de 85 pontos alguma coisa. Depois que ele entrou, 89,5. É, o Liverpool chegou a fazer 97, que acho que seria campeão em todos os anos, né? Todos os anos. E perdeu. Porque eles fizeram 98. E porque no confronto direto uma bola não entrou por menos de um centímetro. É, depois ele perdeu mais um porque eu fiz 100, né? É, aí depois o Liverpool chegou a fazer 100, né? Então, precisou fazer 100 pra ganhar. Mas nessa temporada, acho que o City fez só 91, alguma coisa assim. Aí eles ganharam. Cara, é o melhor torneio nacional do mundo, porque tem muitos bons times e a classe média é boa, né? Se você vai pro Brighton, pro West Ham, pra outros clubes, a classe média, pra Boston Vila e tal, a classe média, o Newcastle, a classe média é muito boa. E tem tudo isso aí, tem injeção de dinheiro, tem formas de jogar diferente, formas de viver o futebol é diferente. Então, tudo isso é muito bom. Agora, é uma agonia pra todos que o Manchester City não fale, né? Nas últimas oito rodados, o Manchester City nessa temporada não ganhou nenhum jogo grande. Ele não ganhou do Liverpool, ele não ganhou do Arsenal. Ele chegou a trope... Acho que ele não ganhou no Newcastle? Não, não ganhou também. Acho que perdeu uma, empatou outra, alguma coisa assim e tal. Então ele não ganhou de vários times. Não ganhou do Chelsea, eu acho. Acho que ele ganha só do United. Ganha do United. Acho que contra o Tottenham... Contra o Tottenham ele ganha, faltando duas rodadas. Mas a primeira ele empata a 33. E passa, empata fora aquele, 4x4. Acho que é 4x4 e 1x1. O United acho que ele ganha as duas. O United ganha. É, mas o Tottenham ele empata 3x3. Aí depois a segunda ele ganha que o... E perde a final. Que o Ortega faz aquela defesa aos 40 do segundo tempo e tal. Então, nos jogos grandes o City essa temporada não performou. Mas ele não falhou mais contra ninguém praticamente. Ele ganhou todos esses jogos. Ai, que a noite em Stok City é muito difícil jogar. Stok nem tá na primeira divisão. Mas ele ganhou esses jogos todos. Então, assim, acho que vai continuar sendo um torneio muito bom. Tem que ver se esses times rendem na Europa também, né? Porque, pô, esses times todos. Aí você vai ver na Europa. Dois não conseguem passar da primeira fase da Champions e tal. É, e o Arsenal jogando muito melhor que o Bayern. Toma pau pro Bayern também. Então, mas assim, acho que a tendência é... Vamos ver quem é que vai conseguir, nos momentos antes do City acelerar, fazer o número de pontos o suficiente pra quando eles acelerarem não dar mais tempo. É igual jogar contra o Real Madrid. Vamos ver se antes do Real Madrid começar, tem dois ou três gols de vantagem. É o Real Madrid de pontos corridos, né? É o Real Madrid de pontos corridos. É a frase do Guardiola, as rodadas mais importantes são as sete iniciais e as sete finais. E ele faz jus, é isso, né? Porque o time não perde nas sete finais. É tipo assim, se você está competindo, é eu e você, e você sabe que eu não vou errar. Você não pode errar. E aí? Aí vai corroendo, pô. Esse ano, a gente estava no melhor futebol do mundo, na TNT, e, sei lá, o City tinha acabado de empatar com o Liverpool, empatou com o Arsenal, aí ficou assim, dois pontos atrás do Liverpool. Se já contasse os jogos que ele tinha a menos, se ele vencesse. O City acho que tinha dois jogos a menos. Então, se ele ganhasse, ele estava dois jogos atrás do Liverpool e um ponto atrás do Arsenal. Faltavam oito rodadas. Eu falei, acho que não vai dar. Porque eu falei, cara, dois pontos faltando oito rodadas. Se pensar que o time até aqui tropeçou, o City vai tropeçar uma ou duas vezes. O que quer dizer que o Liverpool tem que tropeçar três ou quatro vezes. Quando eu acabei a frase, eu falei, putz, eles vão conseguir. Eles não vão mais tropeçar. Quando eu terminei a frase, eu falei, eles não vão mais tropeçar. E o Fred falou. O Fred falou, cara, eu acho que eles vão ganhar todos os jogos. Aí, claro que eu tive que manter a minha opinião. O Liverpool virou fumaça nos últimos meses. E o Arsenal teve um tropeço contra o Arsenal.